Oooooopa! Aqui é o Pedro Conte e esse é mais um vídeo da série de vídeos de jogos antigos. Dessa vez temos o Neo Geo trazendo o grande clássico. Nada mais, nada menos do que The King of Fighters. Eu vou deixar vocês irem um pouquinho na abertura aí desse grande clássico do Neo Geo. O que... cara, é um jogo que trouxe grandes mudanças para jogos de luta. Novos conceitos. O que que é isso? Vamo lá, deixa eu mostrar aqui rapidinho. The Boogard! O Kiyo... Kiyo! The King of Fighters 94. Então, esse é um jogo que a CNK fez reunindo outros jogos e outros personagens das séries de jogos da CNK. Por exemplo, a gente tem aqui... vamo entrar aqui no jogo aqui. A gente tem o Terry Boogard que é do Fatal Fury e o Ryo que é do Art of Fighting. Então, a gente tem os times divididos por países, né? Eu tenho que escolher logo aqui que são no... Deixa eu ver quem eu vou escolher, né? A gente vai ser o time do Japão. E todo o The King of Fighters tem o... tem o grupo principal, né? Aqui sempre o grupo principal vai ser do Kiyo. Ele foi criado pra... pra contar a história do The King of Fighters. Pra quem não sabe, o The King of Fighters, ele tem uma história, tá? Então, vamo lá. É... a história desse The King of Fighters aqui é o... tem um cara aí, o vendedor de armas aí, não sei quem é, o Rugal. Ele... cara, tava cansado de ter... se não me engano, inimigos fracos. E organizou um torneio pra chamar os caras que ele podia derrotar, né? Que chegasse ao patamar dele. Eu vou tá colocando aí, ó... já começou aqui o... ó, com a minha aqui. Pera aí. Eu vou colocar no link da descrição a história do The King of Fighters pra vocês darem uma lida, tá? Vamo lá. Vocês me perdoem, mas faz tempo que eu não jogo isso aqui, hein? Vamo lá. Pela um... Esse aqui é o time americano que acho que nunca mais voltou. Voltou no 98, se não me engano. Vamo. Ah, esse... esse The King of Fighters não tem Iori, tá? Iori que é um personagem super carismático aí, que a galera gosta de jogar com ele, e não tem no 94, cara. Ele entra depois. Menimaru. Menimaru. O... Metrosexual, meio... baitola, Menimaru. Caraca, meu. Já... Tomando pro... Porra, esse computador tá no hard, hein? Eu não sei jogar com Menimaru. Caraca, o que que eu faço, hein? Ah. Quando eu descobri o poder, o cara... Ravidy, velho. Cara, eu vou tomar um cacete nesse jogo. Mas vamo lá, né? Tudo isso pra mostrar o clássico do meu gel, né? Cara, todo mundo jogava no flipperemo com esse... Esse maluco aqui, eu nunca soube jogar com ele. Guru Daimu. Guru Daimu. E aí, o que eu faço com ele? Se alguém souber como é que ele dá o... Tá, ele bate no chão igual o Hulk. E o que mais? Apanha também. Se alguém souber os comandos aí, me ensine, porque... Vocês viram, né? A desgraça que foi. Vamo lá, né? Pegar mais um, continuei aqui. Eu tenho... Botei três fichas na máquina, como vocês podem ver aí. O time do Brasil. Nós temos o time do Brasil, cara. Que, na verdade, os times que tem aqui, eles só representam o país. Mas isso não quer dizer que eles são desse país, tá? Então vamo lá. Vamos ver aqui quem eu sei jogar. Eu sei jogar com o time da Itália, que é o... Terry Bogard. Andy Bogard. E o... Esqueci agora o nome dele. Ai, caraca. Vamos lá. Vamos começar com o Terry, depois com o Andy. Onde é o nome desses caras, gente? Esqueci qual é o nome dele. Depois eu lembro. Mas vamo lá, Terry. Vamo lá. Dá o Power Geese aí. Pra quem não sabe, o Fatal Fury também tem uma... Mini Ovas também, tá? Mini Ovas e o Fatal Fury também tem. Fatal Fury, ó. The King of Fighters também tem. Tem uns animes aí pra vocês assistirem. O do Fatal Fury eu gosto bastante, viu? Do desenho. Já o do Art of Fight é bem... Bem ruinzinho. Caraca, meu. E o The King of Fighters eu não entendi muito bem o desenho. Nem o filme. Caraca, eu já perdi, meu. Vamo lá, né? Tô concentrado aqui agora. Se eu ficar quieto, gente, porque eu tô concentrado, tá? Tô tomando um pau dos americanos aqui. Aê, meu. Até que enfim, ganha uma luta. Até que enfim, ganha uma luta. Ó o Terry lá, ó. Ah, não é Terry. Com sangue na boca ali. É sangue aquilo ali. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Simbona. Ah, então. Mais umas informações do The King of Fighters aí. Todo The King of Fighters, ele fez um grande sucesso. Então, todo ano a CNK lançava um. Então, se eu não. 95, 96, 97, 98. Só que aí eles mudaram pra número, né? Pra não ficar preso a lançar um jogo por ano, né? Então, virou Final Fantasy X, 11, 12, se não me engano. Aê, até que enfim. Agora, gostei doente. Gostei doente. E nesse The King of Fighters, se não me engano, não dá pra... Escolher os lutadores individuais. Montar o time, né? Se você só pega o time pronto. Ah! Mas ó, o som do Neo Geo, cara. Que legal. Muito bom esse som do Neo Geo. Sou estéreo, ó. Eu vou ganhar, vou ganhar. Acho que tô com... Ah, filha da mãe. Sabia que ele ia fazer isso comigo. Vou lembrar o nome agora do lutador que eu gostava. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, meu! O que é isso? Foi metade do meu... O que é que eu sou? Nossa, não sei nem o que falar, bicho. Eu tô apanhando. O soco do cara arranca a metade da barra de sangue. Você tá na dificuldade o quê? Na dificuldade de mil, cara? No super ultra hard? Não, vamos... Deixa passar o continue aí. A gente tem mais três fichas aí. Vamos mostrar mais um pouco aqui do jogo. Cara, eu não consegui ganhar ainda. Vocês tão ouvindo isso? Tá passando vergonha. Vamos lá. Esse time aqui eu não sei jogar muito com ele. Mas vamos lá, vai. Time do México. As caras são do Japão. Representar o México. Mas beleza. Vamos lá, o Rio. Depois o... Esqueci o nome também agora. E o Robert. Vamos lá, né? Vamos ver se eu ganho agora alguma coisa aqui. Vai lá, o Rio. Caraca, meu. Esse aqui você dá pra encher a barra de energia aqui, ó. Que legal a animação. Só que eu não sei fazer... Oh, Raoshudu que isso eu tenho. Nossa, meu. Não que adianta o cara soltar um... Hadouken super ultra raper e não conseguir... Toma. Mas eu sou muito ruim nesse jogo. Eu sou o Aranha, hein? O que que é? Tá com problema aí, hein? Vamos lá. Hulkam! Boa pelada, boa pelada. Oh, caramba. Meu, ela tá com um gancho. Ah! Tô muito ruim. Vai, Takuma. Acho que eu vou perder mais uma. Nossa, o Chuchu de jogar... Troca de poderes aqui agora. É, eu acho que... Vamos lá, Robert. Mostra pra ela que você também apanha. Vamos lá, cara. Nossa, cara. Olha isso! Nossa! Tô tentando, eu juro. Toma! Até que enfim, né? Raul Shodugi e tudo. Shodugi, Oriyuga. Raul Shodugi! Ai, caraca. Eu tô tomando o cacete. Sai. É, Raul Shodugi. Raul Shodugi. Ele demora pra dar, cara. Abre a defesa. Isso aqui nem Street Fighter não, meu. Que eu tô tentando dar combo. Mas vamos lá. Nossa. Tacou fogo. E lá se vai, mais uma luta. Ah, até que foi... Até que eu consegui... Não ficar tão feia, né? Essa aqui apelava pra caramba no Martial Fight, hein? Vamos lá. Se eu perder, acabou o jogo. É. É isso aí. Eu termino aqui com o grito do Robert. Com as meninas aí ganhando de mim aí, do meu time. E se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha, dê joinha no vídeo, clique no gostei. Se você gostou do canal, não esqueça de se inscrever, beleza? Se você quer mais jogos antigos, Deixe seu comentário aí, falando qual o jogo antigo que você quer ver. Que você quer relembrar, beleza? Então, e esse vídeo aí, cara? Foi uma sugestão do nosso usuário amigo aí. Usuário do YouTube, o Fly High Modes. Ele perguntando se eu sabia... Se eu gostava de jogar o The King of Fighters. E se eu sabia jogar. Como você pode ter visto... Eu não sei jogar muito bem, né? Pelo menos o 94, vai. Vamos dar um desconto. Mas quem joga um, joga todos, né? Mas que... Vai, vai. É uma desculpinha, né? Esses personagens eu não gosto. Eu gosto de outros. E é isso aí, cara. Então, valeu pela sugestão do vídeo aí, beleza? Acompanhem sempre o canal. Então é isso aí. Falou! Acompanhem sempre o canal. Acompanhem sempre o canal. E aí